Bom dia galera, bom dia, 9h30 da manhã do dia 26 de agosto de 2015, estamos aqui em São José dos Pinhais, no Paraná, região metropolitana do Paraná, de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, estamos próximo ao aeroporto Alfonso Pena, aeroporto internacional Alfonso Pena de São José dos Pinhais. Vamos fazer hoje o ensaio do tacógrafo, que é obrigatório por lei, o aferimento do tacógrafo a cada dois anos, há dois anos eu já fiz e agora tem que fazer de novo. Vamos ali perto do posto Consul, aqui mesmo em São José dos Pinhais, no acessório Senas, primeiro né, para ele fazer a aferição ali, depois fazer o ensaio lá perto do posto Dois Irmãos, no Alme Link lá. Um ótimo dia a todos, um ótimo dia para quem está começando aí, novo aí na comunidade, no Youtube, obrigado por se inscrever, agradeço aí, já passamos dos 40 mil inscritos. Em cinco dias, em cinco dias, teve mil inscritos no canal no Youtube, a galera está gostando, está curtindo e seja bem-vindo, agradeço aí as críticas, agradeço vocês que estão participando tudo aí comigo, hein. Vamos aqui, ó, fazer o aferimento, depois fazer o ensaio. O povo já está botando faixa, está adequando aí os para-choques aí, por causa dali aí, os ovos estão pegando, né, então tem que ficar esperto. Beleza galera, daqui a pouco, essa aferição do tacógrafo aí é obrigatório, dá multa, depois que você, olha lá, o selinho do Inmetro lá, tem que ter aquele selinho ali, não quer focar rapaz, deixa eu apagar aqui que estava esse foco. Tá vendo ali, ó, agora focou, né, aquele selinho do Inmetro ali tem que ter, para eles tem que fazer o ensaio, isso aí é mandado para o Inmetro, aí isso aí fica registrado lá no Inmetro, fica registrado nas polícias que você fez o ensaio, além de ter o selo ali. Valeu galera, até depois.